A mulher, que seja não de 8 de março, mas todos os dias. Eu acho que há um caminho que está a ser feito, um caminho que nos permitiu chegar aqui, com muitas conquistas, com muito sacrifício, eu acho que um sacrifício maior, se calhar, que muitos homens chegam aos lugares de topo, exatamente por este desenvolvimento nas carreiras e muito fruto da mulher ainda assumir muito o papel, outros papéis, ou de muitos outros papéis que os homens, por muito que, vou usar uma expressão que estávamos a ter ali, ajudem, não é a mesma coisa, não é? O lugar das meninas é onde elas quiserem, no campo, na quadra, na sala de balé, fazer o que elas entenderem. E dos meninos também, estamos longe desse ideal em que cada um pode expressar aquilo que é e aquilo que quer ser da forma que achar melhor. Estamos numa fase de grande fragilidade porque muitas vezes acredita-se que já tudo foi feito e isso faz-nos ter uma confiança nas conquistas que não é real. O índice de igualdade de género da União Europeia, que está nos 60 e tal por cento, dizem que a este ritmo nós só conseguimos alcançar, de facto, a igualdade de género daqui a 60 anos. Por um lado, eu acho que banalizaram um pouco este Dia Internacional da Mulher, porque às vezes destrocemos aqui o tema, mas ainda é tema e vai continuar a ser. Ainda estamos muito longe da igualdade. Este é o primeiro ponto. E o segundo, talvez um bocadinho mais assustador, é que esta igualdade que já se conseguiu não é uma garantia, não é uma igualdade sólida e está fortemente ameaçada por uma possibilidade de regressão. É preciso educar para a igualdade e eu digo muitas vezes esta frase, que é 50% do mundo são mulheres, os outros 50% são os filhos delas. Obrigada.